Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acreditei em você Vou sabendo de tudo, vou lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa voz, que sorte a nossa Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você Tentos sorrisos por aí, você querendo o meu Tentos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa voz, que sorte a nossa Ai 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 Bateu na nossa porta, que sorte a nossa E sorte a nossa E sorte a nossa E sorte a nossa